Música Bom pessoal, com relação a importância de um evento desse tamanho hoje para a Forense A Forense está caminhando muito rápido para novos desafios A gente está falando sobre cloud computing, a gente está falando sobre internet das coisas E o nosso objetivo hoje foi mostrar a Forense descomplicada para a internet das coisas Esses dispositivos wearables que a gente utiliza Dentro da internet das coisas, o nosso principal objetivo é coletar e preservar os dados que foram coletados Não precisa reinventar a roda, o objetivo do profissional da Forense Quando se deparar com um dispositivo IoT, pensar fora da caixa sem abandonar a metodologia A gente já tem uma metodologia madura, a gente já tem uma metodologia robusta Aplicar essa metodologia já existente para esses novos desafios E hoje ficou muito claro isso para os profissionais que estiveram presentes aqui hoje Dessas dificuldades e dessas soluções que foram apresentadas O público ficou bem satisfeito, os profissionais que apresentaram são excelentes profissionais E é isso, muito obrigado para todo mundo que esteve presente hoje aqui nesse nosso evento Bom pessoal, com relação às habilidades que o profissional tem que ter para desenvolver a perícia em cima da internet das coisas O principal é pensar fora da caixa Competência técnica para entender como que o dispositivo funciona, como que o dispositivo armazena dados Como que ele coleta, como que ele processa essas informações É muito importante A competência técnica para conseguir extrair essas informações e seguir a nossa metodologia de computação forense A metodologia tradicional da forense digital Coleta, preservação, análise e relatório Aplicando essa metodologia em cima do dispositivo, seja ele um smartwatch, seja um smart TV ou qualquer dispositivo IoT A perícia não é complicada